Oi, amorecos! Tudo bom com vocês iniciando mais um vídeo no canal? Vou continuar aqui a transformação, a reforma, a decoração, enfim, do quartinho das crianças que vocês têm acompanhado há bastante tempo, desde o início, né? E hoje a gente vai dar mais alguns passos, porque tá chegando, né, gente? Já estou com 29 semanas de gravidez, vou fazer 30 semanas depois de amanhã. E aí, a gente tem que começar a adiantar esse quartinho para ver tudo pronto, para o David chegar, para a Manuzinha também. Estou muito ansiosa por esse momento. Então, vamos dar mais alguns passos hoje e eu vou mostrar tudo para vocês. Bom, gente, como vocês já viram em vídeos anteriores, é assim que está o quarto nesse exato momento, né? Está aqui com umas baguncinhas, aqui é a cama que a gente pretende montar hoje também, pelo menos a cama da Manu, e tem que montar também o bercinho do David, aí está tudo desmontado aqui. E essa daqui vai ser a parede que nós vamos decorar. Nós decidimos decorar uma parede só, e vai ser decorado de um jeito bem neutro, bem clean, e foi assim que nós escolhemos. Não quisemos colocar cores vivas, por mais que eu ache muito bonito, mas eu achei que aqui não iria combinar muito, porque o chão, ó, já é amarelado, e isso a gente não vai trocar. O teto já é amadeirado, então já teria cores fortes aqui. Se a gente colocasse mais cor, iria ficar estranho. Então a gente decidiu deixar bem clean. Aí nós pintamos essa parede aqui de cinza, um cinza bem clarinho, não tem cor específica, porque nós misturamos a tinta branca com corante, então não sei dizer para vocês o tom. Mas aí nós pintamos, aqui o restante está mais claro, ó, as paredes laterais estão mais claras, e essa daqui ficou um cinza um pouquinho mais escuro. Só, gente, vocês estão vendo que está duas cores de cinza, né? É porque a gente não pensou bem na hora que a gente foi montar. Metade dessa parede vai ser branca, e metade vai ser cinza. Então a metade de baixo não precisava ter pintado de cinza, mas aí a gente já tinha pintado, passado uma de mão, e aí ficou. Então agora a gente vai ter o trabalho de esse cinza aqui de baixo, a gente vai ter que cobrir de branco depois de novo. Mas a parte de cima vai ficar cinza assim mesmo. E para decorar, eu vou mostrar para vocês o que eu comprei. Eu comprei, gente, na Shopee, isso daqui, ó. É tipo um rodapé de EVA. Ele é autocolante. Ó, como é que é? E aqui tem um rolo, eu não lembro quantos metros em exato veio, mas foi bem baratinho na Shopee, estava um preço muito bom. Eu vou deixar até o link para vocês, porque chegou muito rápido. E aí eu vou fazer meio que uma moldura aqui com isso daqui. Vamos ver se vai dar certo, né, gente? Porque o certo seria fazer de madeira, mas madeira sairia muito mais cara, além de dar muito trabalho. Esse daqui é bem prático, porque ele já é autocolante. E também é bem levinho, bem fácil, né? Vamos ver se vai dar certo. Eu vou começar fazendo o desenho aqui. Vou começar esvaziando o quarto, né? E aí depois eu vou fazer o desenho aqui para ver como que a gente vai colocar isso daqui. Eu vou fazer o desenho aqui. Gente, já fizemos as primeiras, as marcações, que é a mais importante, né? Que é essa daqui. Tem que ser no nível para poder ficar retinho. E a gente vai começar colocando uma linha de rodapé aqui de fora, fora. E depois a gente faz assim as partes para baixo, tá? Nós medimos em relação ao chão. Usamos o chão como referência. Mas como o chão estava desnivelado, nós corrigimos e nivelamos. Então o que vai acontecer? Em algumas partes vai ficar com tamanho, em outras partes vai ficar com outro tamanho. Mas ia ser melhor do que quando a gente olhasse aqui e a linha está torta, né? Então a linha ficou reta. Porém, cada ripinha dessa que a gente vai cortar depois vai ser com um tamanho diferente, de acordo com a necessidade para poder chegar até o final. Então agora é hora de colar a primeira. Vamos ver como é que vai ser, gente. Parece ser bem simples, né? Ó, eu abri aqui o EVA. Ó, ele vem já com a fita toda e parece ser simples de colocar. Vamos ver se vai dar certo. I was out waiting for something And if I close my eyes It's all been a waste of time I was out driving every mile And now if I rewind Colocamos a primeira linha, gente. Apesar da parede ter muitas ondulações, né? O que atrapalha um pouco. Eu achei que ficou bem bom, olha. É impressionante. O negocinho prático de colocar Colou super bem. A gente teve uma pastinha de colo um pouquinho errada A gente foi tentar puxar um pouquinho para ver se daria para tirar. E a cola é muito forte. Muito forte mesmo. Estou impressionada. E eu gostei bastante do resultado. Foi bem fácil de colocar até. Ele é bem levinho, bem fininho. E eu já gostei. Aí agora a gente vai medir as distâncias e vamos já fazer o desenho para colocar as ripas assim, ó. A gente vai colocar o desenho de todas elas para ir colocando certinho. Agora nós calculamos. Quebramos a cabeça, né? 300 anos calculando. Negócio simples. Mas é para ver se fica certinho. E no nosso cálculo a distância entre cada ripinha que a gente vai fazer vai ser de 29 centímetros. Porque aí vai uma ripinha num canto uma no outro e vai ficar o mesmo espaço entre todas. Então vamos ver se vai dar certo mesmo a nossa ideia dos 29 centímetros. Estamos com uma ajudante aqui, ó. Tem gente ajudando a gente aqui. E vamos começar a colar. Primeiro colando as duas do cantinho e aí depois a gente faz as que vão preenchendo. Could somebody Be with someone else If you can't be by yourself Yeah I got my problems Lately I've been fading out Holding out Waiting just for somebody To love and to surround me And to handle my emotions And if I close my eyes It's all been a waste of time I was out driving every mile And now if I rewind It's all been a waste of time It's all been a waste of time A waste of time A waste of time A waste of time Bom, minha gente, já ficou pronta aqui A primeira parte Não ficou perfeito Teve um errinho de cálculo meu E acabou que esse filete aqui ficou menorzinho Dá pra vocês perceberem, né? Poucos centímetros, gente Erro de principiante Mas faz parte Mas ainda assim Eu amei o resultado E foi muito mais prático Do que cortar, pintar madeira Daria muito mais trabalho Realmente é muito prático E colou bem, tá? Agora o que a gente tem que fazer? Nessas partes que tem a emenda, ó Tá vendo aqui, ó Onde tem a emenda aqui A gente tem que vir com um dedinho de massa Massa corrida Aquela que a gente usa pra passar Antes de pintar, sabe? Pra deixar lisinho Vem aqui e passa assim Pra poder disfarçar essa emenda Antes da gente pintar Que aí a gente vai pintar Tudo de branquinho Já isolamos tudo, ó, gente Já passamos a massa Só vem aqui com o dedinho assim, ó E passou e já foi suficiente Porque ficou bem rentezinho Aí agora a gente botou aqui Fita crepe Pra poder isolar E não pintar as partes Que a gente não quer Que sejam pintadas, né? Tanto aqui quanto aqui E no rodapé também E agora é só pintar Com tinta branca aqui, ó Tinta tá aqui A gente vai pintar com pincel mesmo E essa tinta branca É tinta branca de parede normal Não tem nada de diferente É tinta branca de parede Tinta acrílica, né? Então agora vamos pintar Não sei se vai ser necessário Duas demãos Pra cobrir esse cinza Vamos ver Vamos aplicar uma E ver como é que fica Se for necessário A gente aplica a segunda Gente, hoje é o dia seguinte E aí já secou completamente A primeira demão de tinta Que a gente deu E como era de se esperar Ficou meio cagado Ficou meio assim, né? Porque era cinza embaixo Então eu sabia que Uma demão só não seria suficiente Aí agora nós vamos dar A segunda demão Esperar secar Pra ver se já vai ser o suficiente Pra igualar Porque até que clareou bastante Ó Ficou mais ou menos branco Mas ainda tem muitas partes Que precisam igualar Vamos dar a segunda demão De tinta E ver se vai precisar De pegar uma terceira demão Segunda demão De tinta já aplicada Ainda está secando, né? Então não dá pra ter noção Do resultado ainda Mas eu acho, gente Que vai pegar a terceira demão Enquanto a tinta aqui Tá secando Nós vamos adiantando Outra coisa aqui do quartinho Que é o quê? A caminha da Manu Aqui em casa Tinha essa beliche Que era minha Da minha irmã, né? Que a gente dormia nela antes E aí como ela está Num estado bom De conservação Nós resolvemos Aproveitar essa daqui mesmo E não comprar cama agora Deixar pra comprar cama Pra Manu Quando a gente for Pra nossa casa oficial Que aí compra O tamanho certinho É tudo certinho Combinando A mesma decoração, né? Então como tudo aqui É muito provisório Aí nós decidimos Usar uma cama provisória também Aí com essa beliche aqui Nós decidimos fazer o quê? Uma cama única Poderia montar beliche E tudo mais? Poderia, gente Mas provavelmente A Manu iria querer Ficar subindo No andar de cima Bom, gente A caminha da Manu Já está montada E está aqui Com um colchão improvisado A gente ainda vai ajeitar Aqui esse colchão aqui Que nós ganhamos Que na verdade Era meio de solteira E aí Estamos usando ele Por enquanto Mas tudo isso Vai ser ajeitado depois Isso aqui é provisório Porque a gente Depois vai trocar A caminha da Manu Por uma cama mesmo Aí ficou assim A gente escolheu Ela ganhou esse berço De segunda mão Então ele está Meio surradinho Vocês estão vendo Está até meio amarelado Mas eu ainda vou limpar Ela já ganhou esse berço De segunda mão Usou E agora o Davi Também vai usar Gente Eu não vou comprar Outro berço Porque o berço Usa durante pouco tempo E aí quando for depois No quartinho deles mesmo Na nossa casa Eu vou comprar Uma caminha para ele Uma caminha oficial para ela Então por isso que eu vou usar Porque apesar dele Estar meio velhinho A estrutura ainda está boa O colchão está novinho Porque a Manu Não usou muito Dá para usar tranquilamente E vai ser isso mesmo Aí agora é só montar As peças estão ali As grades Estão todas ali E a gente vai montar Aqui o bercinho Para já deixar logo no lugar E agora é só Montamos o berço e agora apareceu outro nenenzinho aqui, ó, gente. Quem agora decidiu ser neném é ela, ó. Será que vai rolar um ciúme do irmão? Será? Será? Aí nós montamos assim nessa regulagem, ó, com o colchão no mais alto possível, porque no início, né, é a que usa mais. Aí depois tem como ir descendo as regulagens e botando o colchão mais baixo. Ai, gente, aí a Manu cismou de ir pro berço. Esse berço aguenta até 15 quilos, a Manu tem 14,6 quilos. Tá no limite, hein, querida? Tá no limite. Tchau, tchau. 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 começando a ganhar forma o quarto fiz aqui uma decoração provisória, olha como é que ficou a parede, gente, afinal de três demãos de tinta, achei que o resultado ficou bem bom, é só aqui embaixo, né, que a parede era muito defeituosa, que ficou meio, assim meio mais ou menos, mas no geral aqui o resultado ficou maravilhoso, eu gostei bastante aí eu botei aqui esse lençolzinho aqui na caminha da Manu, improvisei essa decoração, mas eu vou depois fazer a decoração do quartinho, ainda vai ter gente, não acabou por aqui não, que vai ter a decoração real oficial, e aí eu só coloquei aqui mesmo, porque a gente já vai começar a fazer a adaptação dela pra caminha, né, que ela dorme ainda na cama com a gente, já passou da hora dela vir pra caminha dela, e a gente quer fazer isso antes do Davi nascer, pra não fazer tudo ao mesmo tempo, aí o bercinho ficou aqui ó, ficou assim e por enquanto essas coisinhas estão aqui ó, a cômoda, guarda-roupa e os brinquedinhos da Manu estão por aqui, mas o quarto ficou bem mais espaçoso, olha agora sim, tá organizado muito melhor, nem se compara, né? Manu já vai poder começar a usar o quartinho dela e eu espero que vocês tenham gostado do resultado, eu gostei muito dessa ideia, desse negocinho e eu dá vontade até de fazer no restante, é porque a parede tem muitos defeitos, senão eu faria acho que toda essa lateral aqui também, porque eu achei que ficou bem legal, e ali acabou não aparecendo tanto, né, por causa da caminha, do bercinho, acabou cobrindo um pouco, mas ainda assim eu gostei bastante é bem o estilo que eu queria, que é um estilo bem clean, bem neutro, bem suave, mas eu gostei da combinação das três cores, do branco com cinza e o cinza mais claro, e é isso gente, eu espero que vocês estejam gostando de acompanhar aqui essa transformação, e aí gente nesse cenáriozinho aqui eu encerro o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo meus amores, já continuam acompanhando aqui eu sei que é tudo muito simples, não é nada aquelas decorações tumblr, é tudo vida real mesmo, improvisado, mas quando a gente dá o nosso melhor, dentro das nossas possibilidades, tudo fica diferente, né, e tá tudo sendo feito com muito carinho, muito amor então eu vou encerrar o vídeo aqui, um beijo tchau